Então, bom dia a todos! Hoje é 26 de março de 2017 e vamos continuar o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, com a dona Ivone Damaral Pereira, agora com um horário diferente para o pessoal do Brasil, né? Queca e a Irene aí, firme e forte, 7 horas da manhã, as nossas campeãs, né? De horário, as meninas aí, a massinha tá em Estocolmo, então tá junto comigo meio-dia, fuso horário, fuso horário que apronta conosco, né? Por isso ficou assim o equilíbrio, tá gente? Que é meio-dia já, diferente quando é uma hora da tarde, termina lá pra, termina lá pra duas horas da tarde pra gente, é uma loucura, né? É, né, Irene? Não é, quem acorda cedo, diz que quem cedo madruga, Deus ajuda! Então vamos lá, dando enquanto o pessoal vai se chegando, tanto esse estudo ele é colocado ali no grupo de estudos gravados, depois o Dudu faz os vídeos e coloca no YouTube, então não deixa do pessoal se atualizar do mesmo jeito, né? Então vamos lá! Continuando o nosso capítulo, e eu tinha colocado pra vocês a semana passada, não sei se vocês estavam aqui, quem lembra, as passagens do capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o capítulo Consolador Prometido. Era a linguagem, as leituras que a Dona Ivone fazia pra aquele espírito que estava num estado de sofrimento atroz, né? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que eles pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E assim a Dona Ivone foi colocando os trechos. E ela continua aqui. E tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, eu o empregava nas súplicas a Jesus, para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Mas fazia-me banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação ou outra atitude diante da cena em que minha presença se desenrolava. Quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente através daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de Verdade e até das rogativas que eu própria fazia. Então ela convinta, né meninas, que Jesus era presente nessa evocação ao Cristo. Ele estar presente, a coragem, a fé, a confiança dela. E Jesus se manifestava ali no socorro, naquela energia que girava ali entre eles para a melhora e aprendizado de todos. Que se encontravam envolvidos naquelas questões. No entanto, eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele Espírito mediunicamente. Que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno de incorporação. Aqui começa uma situação bem delicada. Ela sentia exatamente que precisava, por tão ligação potente que existia entre ela e o Espírito, incorporar o Espírito. Literalmente. Em que sentido? Pela psicofonia, né? Recebê-lo naquela energia, o que nós conhecemos pelo choque anímico. Espírito com a alma encarnada, pam, choque anímico. Sentia aquela energia do encarnado. Eu sofria com ele, sentia as dores que o afligiam, sua asfixia, suas angústias. Sentia o coração pesado e dolorido. Sede abrasadora, vertigens. Mas dominava tais sensações com o esforço da vontade. Pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais. Pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Então, ela sentia toda a sintomatologia, mas dominava tais sensações. Porque ela compreendia que aquelas sensações não eram dela. Então, ela utilizava da prática da prece e da evocação dos Espíritos socorristas que estavam ali. A presença de Deus, do Cristo. Então, ela dominava aquilo ali. Por que ela frisa isso? Para deixar claro que apesar de todo o mal-estar que pode gerar um espírito, uma aproximação de um espírito, nós podemos ter domínio a esses mal-estares. Tanto é que nós fizemos o estudo do GE na segunda-feira, né? Que era a pergunta do 172. A palavra final é a nossa. Nós podemos, pela força da vontade, livrar-nos do julgo obsessor. O problema é que o próprio Allan Kardec vai abordar isso com muito mais profundidade no livro dos médiuns, que muitas vezes nos falta vitalidade. Nos falta, vamos dizer assim, essa força da vontade. Aí, nós precisamos de ajuda. Então, tem certas situações obsessivas, de assédio, né? Que nós podemos nos livrar por si só, por si só, entre aspas, né? Pela força da nossa vontade de encarnado, suplicando a ajuda dos espíritos, de Deus, enfim. E já tem outras coisas, outras situações de assédio, que a gente não consegue. Então, nós precisamos de uma ajuda terceira, de um outro encarnado que possa moralizar o espírito, né? Que tem uma ascendência. Nós falávamos de ascendência segunda-feira. A ascendência moral. E nós tratamos desse assunto. O que é que acontece? Nessa questão da ascendência, uma terceira pessoa consegue, às vezes, ter domínio. Ou, a falta da vitalidade, aquele fluido... Minutinho. Voltou o som, né? A falta de vitalidade, a falta daquele fluido necessário, faz com que a pessoa precise também de alguém que dê esse impulso vital pra ela. Esse impulso de fluido pra que ela, vamos dizer assim, aquela mão que lhe puxa de dentro do buraco. Aquele empurrãozinho necessário. Então, soma-se forças e se estreitam os laços da fraternidade, justamente. Você precisando de forças outras, né? Digo, de encarnados mesmo. Porque os espíritos, se você evoca, se você... Você consegue chamá-los ao seu favor. Suores de agonia. Muitas vezes escorriam gelados pela minha fronte. Muitas vezes, tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes. E nem mesmo é possível descrever os martírios que eu padecia em contato frequente com aquele suicida. A quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer. Muitos de nós correríamos léguas de situações parecidas, né? E ela, lembra que ela diz no estudo, nas leituras anteriores desse capítulo, que ela não poderia vacilar a fé, porque senão ela poderia enlouquecer junto com ele. Então, ela tinha que manter o equilíbrio, manter a fé dela. Manter-se estruturada. Não é fácil, né? Para não se desequilibrar. E sentia todos os sintomas. Sintomas mesmo, assim, de quebrar ela. Quebrar suas forças. Só que ela não esmorecia, porque sabia de onde provinha aquele mal-estar, aquela situação. Então, ela foi se fazendo força. Quem ouviu o estudo do GED segunda-feira, eu ainda dei o exemplo para vocês da questão da defesa imunológica. De fazer defesa, né? Você vai se enrobustecendo, vamos dizer assim, tendo mais equilíbrio energético. Você vai se testando, vai ficando mais escolarizado. Ora, é necessário, para que a gente tenha essa escolarização melhor, né, gente? Que a gente possa, possa exercer essa força de vontade. Então, por mais que tentemos ajudar alguém, por mais que nós nos esforcemos para tal objetivo, se a pessoa não desejar ajuda, não consegue se ajudar. É por isso que os espíritos socorristas, eles investem o tempo dele para ajudar. Mas se a pessoa não quer ajuda, é a vida vai para frente. Deus não o abandonam, mas se afastam e voltam assim que serão chamados. Porque a pessoa tem que desejar de verdade a força da vontade, a intenção de receber ajuda. E eu vou contar um caso que contou foi o Rossandro. Eu dei risada com ele com essa história, viu? Na verdade, eu dou muita risada com aquele menino. Porque ele dizendo assim, que a gente quer pedir as coisas para Deus, mas a gente não é convinto de pedir as coisas para Deus, né? Então, assim, a gente pede, mas não é que a gente pede, a gente pede. E o que é que acontece? Aí ele dá o exemplo do filme Ghost do Outro Lado da Vida. Quem assistiu Ghost do Outro Lado da Vida? Você assistiu, Irene? Você assistiu, Márcio? Assistiu, Mara? Ghost do Outro Lado da Vida. E a personagem principal, que era a médium, quando estava com aquele cheque de não sei quantos milhões de dólares, vocês lembram? Quem lembra? A cena, assim, super cômica, que ela vai dar o cheque, aí a Freira Segunda, ela fica tomando de volta o cheque. Então, ela dá, não convita, né? Puxa o cheque. Assim a gente faz com Deus. Aí eu ri, porque realmente é. Você pede para Deus? Ai, meu Deus, faz isso para mim. Ai, Deus, tá bom, meu filho, aí você fica segurando. Ai, ai, peraí, peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu ver. E não solta, porque a gente, quando se centraliza e quer manter o controle das situações, a gente sofre. Então, é, colocando Deus no centro das nossas vidas, a gente pega, se tira de escanteio das situações e deixa Deus assumir as questões. Então, muitas vezes a gente pede ajuda, mas não tem força da convicção de receber essa ajuda. Não tenha, digamos assim, né? Então, a gente segura o cheque para Deus. Meu Deus, resolva aí para mim. Aí fica segurando. Eu ri, porque realmente é assim. Realmente, a gente fica pedindo as coisas e não tem força de vontade no pedir. Então, como é que recebe ajuda? Vocês lembram de André Luiz? Deixa eu ver se vocês estão craques de nosso lar. Quanto tempo André Luiz ficou em zonas inferiores? No coincidíssimo dos espíritas, o umbral. Por quanto tempo André Luiz ficou no umbral? Matematicamente, André Luiz ficou quase nove anos. Quase nove anos. E quase nove anos, para nós, é muito tempo. Não é? É muito tempo. Para eles, não tanto. Porque, apesar de ser muito tempo, para eles, não tanto. Porque está tão fechado naquela sofrência, ou no sofrimento, para os espíritos, rapidinho. Né? Nove anos. Matematicamente, para o mundo, é muito. Para o André Luiz, talvez, era infinito. Era uma questão de prospectiva. Ele que estava sofrendo. Mas, o que é que ocorreu com o André Luiz, para ele receber ajuda? O que foi necessário para o André Luiz receber ajuda? Quem lembra disso? Um. Dois. Eu vou fazer igual o gongo. Vou tocar o gongo. Precisa acordarem. Precisou ele querer, não foi, Mara? Exatamente. Precisou ele desejar, ele querer de verdade. Mas, para ele querer de verdade, ele precisou fazer o quê? Não é só a ação da prece. A prece é uma ação. Ele precisou se humilhar. E, para ele se humilhar, humilhimo. Se botou, humilhou, baixo, pequeno, humilhimo, baixo, pequeno perante o Criador. Perante Deus. Saiu do centro das atenções, colocou Deus e falou, agora, assume aí, pai. Ele fez com vontade, né? Aí, o pedido saiu com vontade. Ele não sabe por quanto tempo durou aquela súplica. Mas, chega ajuda para ele. Para socorrê-lo. A ajuda chegou, né? Teve que ter o profundo desejo dele, né? Para ele dar conta. Vamos dizer assim. Ela continua aqui. Tentando algo a benefício geral, procurei descobrir um núcleo espírita de cuja colaboração me pudesse valer para a solução do caso. E encontrei-o. Ela precisava de um centro espírita Precisava de colaboração de outros Uma dourinha só não faz verão Então trabalhar em grupo é muito mais gostoso do que trabalhar sozinho Dividir tarefas é muito mais eficiente do que fazer tudo por si só Vamos trabalhar juntos, funciona melhor E aí ela vai procurar esse centro espírita Vamos ver como é que ela foi recebida Mas dois escolhos se interpuseram entre minhas esperanças de socorro Eu acho graça porque a Andrea vai ouvir esse áudio, né? E eu e a Andrea, a gente conversa muito sobre isso E a Andrea há de ouvir os dois escolhos que encontraram a dona Ivone Dois escolhos, ou seja, duas pedras no caminho Duas coisas que atrapalharam A falta de confiança dos irmãos de crença Nas minhas possibilidades mediúnicas Abre parêntese Eu não era absolutamente conhecida na cidade Tampouco entre os irmãos de crença Fecha-se parêntese Olha, gente, que situação Que situação Você chega assim Você imagina assim Vou pegar a Andrea que não está aqui Agora, mas vai estar em áudio Vou dizer assim Andrea, tá com um problema desse Aí a Andrea vai lá no centro de São Paulo E faz assim Gente, é o seguinte Tem um espírito suicida na minha casa Eu estou praticamente incorporada com ele Eu precisaria de uma força do grupo mediúnico Para doutriná-lo Para aconselhá-lo Para socorrer-me Inclusive com as energias Porque ele já está aqui Na boca da voz O que vocês acham que iria acontecer? Eu não vou nem ler tudo agora Porque eu vou querer ver O que a Karine vai me dizer Yamara Com a experiência de centro espírita Já pensaram, gente, na situação dessa? Depois eu quero vocês lá no texto No bate-papo, viu? Falando disso O que é que vocês acham? Chega lá Estou com o espírito já incorporado Talvez nem acreditassem Talvez nem acreditassem É pouco, né? Ia dizer assim Nossa, obsediadíssima Obsediada Ia pegar por uma obsessão Que são duas coisas que se distinguem Né? São duas coisas que se distinguem Iam pegar por obsessão Não iam dar credibilidade Nossa, não conheciam a Dona Ivone Como médium E não acreditavam E não acreditava-se cada uma No extremo da grande cidade Enquanto que o horário das reuniões Acreditava-se de verdade Acreditavam que isso ainda existe Compreendi, então Não acreditavam que a tarefa do suicídio Ali, fazendo aquele trabalho Ali, fazendo aquele trabalho Ali, fazendo aquele trabalho Para ela era muito pesado Porque a afinidade energética Era muito potente A pobre já estava incorporada Praticamente Vivia com aquela incorporação, né? Vocês imaginem que situação difícil Compreendi, então Que a tarefa junto ao suicídio Era particularmente minha Que se tratava de um pesado Testimunho de fé E resistência E resistência à tentação do suicídio Que a lei de Deus De mim Exigia E prossegui Confiando nos recursos Oferecidos pela grande doutrina Dos espíritos Qual foi o grande malvente Da Dona Ivone? Quem consegue notar pra mim? A fé Não é a fé? Porque se ela não tivesse a fé Ela não tinha esmorecido Vixe Foi procurar ajuda no centro espírita O pessoal não queria ajudar Não tinha boa vontade Porque se fosse Pessoas de boa vontade Dizia Não, irmã Pera aí Como é? A gente vai tentar lhe ajudar Porque aí Mas eu não tenho como chegar em casa Se preocupe não A gente vai fazendo aqui Revezando Um lhe leva O outro lhe leva Teria-se que fazer amizade Afinidade De fraternidade É Isso leva a gente a refletir bastante E a gente nunca Às vezes pode Nunca pode Procurariam averiguar o fato Procurariam saber Com outros Com outros Confrades do Rio de Janeiro Gente Petrópolis Dona Ivone Do Rio de Janeiro Trabalhou em Minas Gerais Não era tão difícil Procurar uma informação Né? O nome disso se chama Boa vontade Cabeça Então ela confiou Na fé Confiou na fé Na confiança Porque fé é confiança Então ela se manteve Firme e forte Entendendo que Mesmo estando sozinha A pedra do escândalo Ou seja Abandonada pelos companheiros espíritas Ela teria que manter a fé Porque é a prova dela Pra eles Seria uma grande oportunidade Trabalhar com espírito Como Dona Ivone Correto? Seria uma grande oportunidade O grupo deles Iria só crescer Em companhia De um elemento De um sujeito Como ela Então o motivo Da fé do escândalo Ela ficou sozinha E Eles perderam Essa oportunidade Que viriam outra Logicamente Mas aquela exatamente passou Sabe quando aquele dita Falava bola da vez? Passou a bola da vez As materializações Do espírito em questão Não obstante Não eram permanentes Eu não distinguia Seguidamente Ininterruptamente Então não era Que era assim Eram sim Frequentes Porém Intermitentes Às vezes Demorando-se alguns segundos Com muita precisão Para retornarem Dentro em pouco De outras vezes Fugí-dias Quais lampejos Embora eu continuasse Percebendo sua presença Sentindo sua influência Sem nada enxergar De concreto Mesmo assim Mesmo assim Como não enlouqueci De pavô Ou não me deixei Obsediar Nos momentos Em que vi o infeliz suicida Deixar o sótão Flutuar no espaço Atraído pelas minhas Forças afins Sem mesmo disso Se aperceber E atingir o escritório Para se deter Junto de mim E continuar Suas eternas convulsões Então ela conta aqui Que ela não O via continuadamente Mas existiu Intermitência Às vezes ele aparecia Às vezes não Mas ela sentia A presença dele Porque estava Bem ligada com ele Por laços fluídicos E lembra que tinha Um escritório De frente para o quarto dela Que ela ia orar Fazia as leituras Ele saia lá do sótão E ia estar com ela Presentemente ali mesmo Naquele escritório Valeu-me Em tão difíceis circunstâncias Além da misericórdia Do Altíssimo A assistência carinhosa Dos tutelares invisíveis Que piedosamente A piedosa proteção Eu sentia E agradecia Destacando-se Todavia o concurso Das entidades Charles E Camilo Castelo Branco Este ainda Não reencarnado Pela ocasião Então Camilo Ainda não tinha Reencarnado É uma dica Não tinha reencarnado Camilo E ela estava Em companhia de Charles Que era o espírito Protetor Fixo Vamos dizer Dela Que foi o pai Dela Enfim E o Camilo Castelo Branco Que tinha sido Suicida Certo Também E que era um Grande amigo Dela Eis no entanto A essência Do fenômeno É explicado Pelo amigo Espiritual Charles Agora Quando Traçou estas páginas 29 anos Depois do fato Ocorrido Então ela está Contando a situação 29 anos Depois Vocês veem Gente Que O nome do livro Se chama Recordações Da mediunidade Fatos Que aconteceram Com ela E que na época Ela não anotou E tal E vocês sabem Que as coisas Se perdem Ao longo do tempo A nossa memória É assim Então certos detalhes Das nossas vidas Certas circunstâncias No caso dela Principalmente Ela tinha uma ajuda Energética De Doutor Bezerra de Menezes Para que ela Lembrasse Com fidelidade Daquilo que tinha Ocorrido Então Você imagina Que a Dona Ivone Era de 1800 E esse livro É de 64 66 Esse livro É de 66 A Dona Ivone Tinha 66 anos Com muita Experiência Nas costas E para ela Lembrar com detalhes Essas circunstâncias Ela tinha Uma ajuda Magnética Dos espíritos Para que Tivesse a recordação Né Desses fatos Com detalhes Enquanto ela escrevia Esses fatos Com detalhes Ela aqui Vai psicografar Uma mensagem Do Charles Explicando O fenômeno Que tinha ocorrido Com ela E aí Nós vamos ler Para vocês Também Tu foste suicida E como tal Muito fizeste Sofrer a outra Mesmo aqueles Que te procuraram Socorrer Como espírito Olha Ele já começa Relembrando para ela Suas situações Como ela foi suicida Ele como o Charles Sofreu muito por ela Porque era o pai dela Ele era Um ancião De idade Um velhinho Já era velho E ela não escutou Os conselhos do pai E o pai era sozinho Tinha morrido a netinha Tinha morrido o genro Que era como um filho Para ele Ficou a filha Que se suicidou Então ele Sofreu Horrores Charles Por ela Pegou O cadáver Dela Dentro do rio Toda comida De peixe Chorando Chorando Desesperado De um pai Assim Sofrido Né mole Né E mesmo os espíritos Também sofreram Por ela São espíritos Que a queriam bem Sabendo dela Suicida O suicídio É atestado De fraqueza E descrença Geral De desânimo Generalizado De covardia Moral Terrível Complexo Que enreda A criatura Num emaranhado De situações Anormais Então Como nada Se perde E objetivo De estarmos aqui Falando disso De ler Isso aqui Agora De Charles Ter deixado Essas letras Traçadas É um fim Educativo Esse livro Existe Não para matar Nossa curiosidade Esse livro Existe Para nos Ensinar Algo Instruir-nos E educar-nos Eis o objetivo Desse trabalho Quando nós Passamos a compreender A realidade Do suicídio Do objetivo De um suicídio Por que Que ele fez Nós passamos A olhar mais Para dentro De nós Ora As pessoas Que desistem De viver É o maior Alto de fraqueza Mesmo De descrença Em Deus E em consequência Perdendo Perdendo a confiança No Pai Supremo Perdendo A confiança No amor De Deus É como se você Olhasse para a cara De Deus Vamos dizer que Deus Se fosse uma pessoa Se fosse uma pessoa E você dissesse assim Você não me ama A coisa nenhuma Mentiroso Na cara dele Então nós falamos Para as pessoas Que pensam Ou pensar um dia De tirar sua vida Ou lidam com outras Que pensam nisso Nós espíritas E Charles Está contribuindo Para isso De nos dispersar Desse intento Para que nós Não sejamos Covardes De nós mesmos Nós somos Orgulhosos Bom dia Eliana Bem vinda O nosso orgulho É doentio Às vezes Quando você fala assim Pessoa orgulhosa O outro Não consegue entender Ah não Eu não sou orgulhoso não Eu acho tão engraçado isso Porque na verdade Todo mundo é orgulhoso Todos nós somos Somos sempre orgulhosos Em alguma coisa Mais para isso Mais para aquilo outro Né Então a pessoa Ela é tão orgulhosa Porque ela se sente Tão ofendida Por Deus Que ela fala Ah é Pera aí Vou dar por finita Vou acabar com isso É só o orgulho A humildade Que adoece E você desafiar A Deus É sofrimento Garantido É sofrimento Garantido Juntar-se com Deus É vitória Combatê-lo É sofrimento E é um sinal De Vamos dizer assim De ter a sua inteligência Ofuscada Porque você desenvolvendo A sua inteligência Você tem que compreender Que você não pode Medir força Com o teu criador Você não pode Medir força Com o seu próprio pai E continua Charles Seria necessário Pois Para desagravo Da tua honra Espiritual Que um dia Testimonhasses Valores em torno Do complexo Suicídio E retribuísse A outrem O auxílio Que obtivestes Com a caridosa assistência Daqueles que te socorreram Outrora Tá vendo? Ela tinha que se honrar Dando testemunho A um outro suicida Como ela recebeu Socorro No passado Era a sua testemunhança Né seu testemunho O caso em apreço É um detalhe Dos testemunhos Que necessitavas Apresentar A lei De reparações De delitos passados Testemunho de fé Tu que falistes Pela falta de fé Em ti mesma E no poder de Deus Falta de fé Em si E falta de fé Em Deus O que é falta de fé Em si? O que é que você acha? Márcia, Irene O que seria Falta de fé em si? Falta de confiança Em si mesmo Falta de confiança É autoestima baixa? Eu não é Vamos supor Deixar de acreditar Nas suas próprias Capacidades Né Márcia Vamos supor assim Ó Uma pessoa Trabalhou Por tanto de ano Pegou o dinheiro dela Investiu No banco O banco faliu Ela perdeu aquele dinheiro Ela vai e se suicida No que é que ela desacreditou? O que é que vocês acham? Qual foi o desacredito dela? Ela desacreditou Na sua capacidade De trabalhar Ainda E sobreviver E desacreditou Ou se desconfiou Na sua capacidade De recomeçar de novo Na força de vencer Ela desconfiou De Deus Tipo Ei Pera aí Qual é a justiça tua? Chamar Deus na chincha Eu confio em ti E tal E tu pega Me faz negócio desse Que pai é esse? Né Chamar a atenção de Deus Pedir contas Ao Criador Existe alguma Alguma pergunta Que Kardec faz No livro dos Espíritos Eu não me lembro Exatamente qual E aí os Espíritos Respondem para Kardec Assim Quem é você? Para pedir contas A Deus Quem é você? Para pedir contas A Deus É brincadeira? Pois é né Irene Desacreditou Da ajuda de Deus E a prova dela Era essa Porque Ela teria que ser testada Na fé O que foi que aconteceu? Quando ela foi Para o centro espírita Que ela foi pedir ajuda Foi o que as pessoas Fizeram com ela? Desacreditaram nela Né assim? Desacreditaram Desconfiaram 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 Isso mexe um pouquinho Com a autoestima E com o orgulho Isso coloca a prova A pessoa Não coloca 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 a prova Eles foram A pedra do escândalo Eles foram A pedra do escândalo Ah o escândalo Ah o escândalo Há de vir Mas ai porque eu vinha Tá bom Eles foram A pedra do escândalo Mas ela foi provada Ela foi desacreditada Ela sofreu Desconfiança Para que ela pudesse Acreditar nela mesma Para que ela pudesse Obter recursos Outros Em si E na fé dela Ora Se por acaso Acontecer isso Conosco Que o grupo espírita Desacredita Que você vai pedir ajuda E você é ridicularizado Ou você vai propor Um trabalho Negurir de sua cara O que é que você Vai fazer Ficar moada Ficar ofendida Achar ruim Só Ai Olha pra ai O que é que eles Estão pensando Que são É por isso Que não anda as coisas Vocês acham que A gente vai pra frente Assim Uma pessoa Que está entendendo O seu objetivo Está se reencontrando No mundo Ela vai dizer Pera ai Me desacreditou Me desconfiou Não quer me ajuda Eu estou afim De trabalhar O que é que eu vou fazer Eu vou Mover recursos Outros Em mim Vou recolher As minhas possibilidades E vou me virar Quem é que assiste Faustão aqui É Se vira Nos 30 E a dona Ivone Literalmente Se virou Nos 30 Porque nem sempre Nós vamos achar Um grupo Mediúnico Para nos apoiar Ou um grupo Mediúnico Para resolver Para nós Os nossos problemas Nem sempre E mais Se nós acharmos O grupo O grupo Mediúnico Não vai poder Fazer Por mim Aquilo que eu Tenho que fazer Por mim Porque a cada um Segundo as suas obras E a dona Ivone Foi colocada A prova A fé É a confiança Dela O descrédito Que lhe deram Por isso Você chega No centro espírita Você quer propor Alguma coisa O povo Não dá O maior valor Para você Você fala Não tem um banheiro Para eu lavar Tem um banheiro Para eu lavar Tem Tem uma água Para eu servir Tem Vamos lá Vamos servir Vamos fazer Vamos nos empenhar Não é assim É um teste De humildade E nós precisamos Porque se a gente Não se levanta Ninguém dá rasteira Joga a gente no chão Já nos ensinou o Chico Uma certa vez O espírito Disse assim Para nós Nosso grupo Deixa eu ver Se eu me lembro direitinho Ele disse assim Olha minha filha Se a gente ficar Pequenininho Bem pequenininho Bem pequenininho Ninguém derruba Então vamos ficar Pequenininho Vamos ficar Mildinho Mildinho De outro Assim ó Não queira ser árvore Não minha filha Queira ser grama Porque grama Aí eu fiquei Grama Quer dizer que Nego tem que pisar em mim Eu pensei né Quer dizer que Nego tem que pisar em mim Não Nego vai refrescar Os seus pés Na sua capacidade De alívio Olha o que é Questão de ótica Mas só que Não cresce mais Do que aquilo né Porque é grama Toda hora tá parado Toda hora tá parado Toda hora tá parado Não cresce mais Do que aquilo E ali Não é uma questão De você se elevar Com sua autoestima Não é isso A mensagem não é essa Não é você Se colocar pra baixo Achar que você é um incapaz Que você tem que ser Só grama Não é isso também O que tem que ser grama É a sua humildade Então tem que estar Sempre a parada Ali o orgulho Pequenininho Porque aí Né Porque as vezes a pessoa Ouve pra gente Não se explica direito Né Mas a grama Nós já sabemos Tem Como é que chama Nitridos Me esqueci Perdoa a ignorância Tem energia Magnética Através do orvalho E que você descalço Pisa E tem uma renovada espiritual Olha que maravilha Hum Não é Então É uma questão De prospectiva De como você Vê a coisa E ela tava sendo Testada mesmo Na sua Humildade Assim Ligada a ti Pelas correntes Afins Humanizadas Humanizadas Porque sendo ele Um suicida Ele tava Muito mais Denso Porque aquelas Energias vitais Estavam ali Né Ela era Tava encarnada Então Tavam com afinidades Essas correntes A entidade suicida Adquiriu condições Para se reanimar E perceber Que se tornava Necessária A melhora Do próprio estado Revigorando-se Vibratoriamente Para se desvencilhar Do torpor Em que se deixava Envolver Já tínhamos falado Que a perturbação Que a pessoa Não se reconhece Ela não sabe O que está acontecendo O suicida Por isso É totalmente Desaconselhado O suicídio Fora a vergonha Quando a pessoa Acorda Desse pesadelo Que dá de cara Com os amigos Fora a vergonha A pessoa Fica dentro De um pesadelo Interior Vivendo e revivendo Vivendo e revivendo A cena do suicídio Olha como estava Esse senhor Caia Ficava se batendo Atirou na cabeça Caia Ficava se batendo No sangue Que esgorgava Sufocando No próprio sangue Olha que sofrimento E aquela cena Se repetindo Se repetindo Como fosse um loop Eterno Para ele é eterno Para ele é um sofrimento Que não acaba Mas eu disse Como se fosse Porque chegou o período De ele acordar Desse pesadelo Quando o espírito Acorda do pesadelo Íntimo Daquilo que ele Está vivenciando Ele acorda Como espírito Para o mundo espiritual Então ele sai Da perturbação Não significa Que ele saia Do sofrimento Porque o sofrimento Ainda permanece A culpa é um sofrimento Né Irene A vergonha Está sofrendo ainda Por quê? Porque sabe muito bem Que desviou Das leis de Deus Sabe muito bem Que é um ingrato O arrependimento É um sofrimento Mas é um impulso Para a melhora Né? É um sofrimento Vamos dizer assim Impulsionando Para o progresso Então Está sofrendo ainda Né? Então não quer dizer Que o sofrimento Acabou Só está saindo Da perturbação É o suicida Fica nessa Nesse loop Nessa repetição Dessas cenas Que o sufocam Nessas cenas Que ficam repetindo O tempo todo Para o sofrimento Do indivíduo Né? Então olha Que tristeza Por isso que O espírita Em si Ele vai Sempre Sempre Por dever Fazer de tudo Para que uma pessoa Não se suicide Vai usar todos os argumentos Possíveis Para salvar uma pessoa É de dever Do espírita Não pode ser indiferente Ah Ele que sabe Não pode Com que coragem Agora O posicionamento De encontrar uma pessoa Que tem um parente Que se suicidou É outro Aí já vem A outra parte O da consolação Para aquele que pensa A instrução Para que evite Aquele sofrimento E é doveroso É de dever Que nós façamos Quando existe O parente Alguém Que tem A pessoa querida Amada Que fez o ato Aí nós vamos Passar para um outro Perfil De De abordagem Que é um perfil De consolação Nós vamos Consolar Logicamente Que aquele sofrimento Não é eterno Quantos recursos Nós podemos Mover Para ajudar Famílias Em prece Envolvendo O parente Convidando aquela pessoa Também para transformar Para perdoar Porque não pense não O parente Da pessoa suicida Fica com a mágoa Do suicida Enorme Covarde Abandonou-nos Nesse problema Ao mesmo tempo Que sente saudade E sofre Então é um sofrimento Enorme Para que? Porque as vezes A pessoa acha assim Eu vou me matar Porque eu vou me vingar Da pessoa Que me está dando Sofrimento Vamos dizer assim Marido e mulher Filhos com pais Vou tirar minha vida Porque assim Fulano me paga Não sabe Em quanto tempo Pode estar envolvido Em um sofrimento Que achava Que aquele ali Estava doendo Não viu nada Que é uma coisa Que doi E que dói Por muito tempo Porque você fica Marcada A dona Ivone Era marcada Pelo seu ato No qual ela pediu A própria encarnação Para poder se redimir Perante as leis de Deus Porque a sua consciência Estava dolorida Bom dia Fábio Conseguiu Então vocês estão vendo Como o sofrimento Não acaba Então a pessoa Por orgulho Quer fazer uma pirraça Muitas vezes Quer pirraçar o mundo Quer pirraçar o parente Quer pirraçar Né Quer se vingar Tirando a sua própria vida Ah porque assim vai ver Como é que vai ficar sem mim Sofrimento atroz Um orgulho Imenso Olha o grande orgulho Que a pessoa está fazendo Como ela está envolvida Né Muito sofrimento Bom dia ligeirinho Começamos um pouco mais cedo Do normal Tá certo? Vamos lá Compreendia pois A doutrinação que lhe fornecias Recebia os bássamos magnéticos Que lhes transmitias Como se se tratasse De aplicações de passes E lentamente era beneficiada Com em doses homeopáticas Como em doses homeopáticas Pois era esse único recurso existente Para a suavização do caso Recapitulando Som gente Confirmem aí para mim Por favor Então Vamos recapitular O que é que a Dona Ivone fazia Orava para ele Lia Para ele E Charles chama de doutrinação Por que doutrinação? Porque a doutrina espírita É o consolador Eu já falei isso com você Na semana passada Que as vezes a pessoa Ah não Mas não se usa mais Essa palavra doutrinação Eu acho gozado o povo né E daí Tá bom Não se usa Mas na verdade O evangelho Não é doutrina? O espírito de verdade Não diz Que reuniu Em feixes As verdades que estavam Não tá no evangelho Segundo o espiritismo? Então doutrinar Aqui se entende Como consolar A doutrina espírita Não é o consolador Prometido Então as palavras Pouco importa Os espíritos diziam Assim para a cadeia Que vós Vos entendês Com as palavras É para vocês Se entenderem Que vocês Se entendem Com palavras É uma perrenga Com esse negócio De palavras Então Não importa A palavra Ela tava transmitindo Um pensamento doutrinário Porque não era o evangelho Que ela lia pra ele Não era o capítulo 5 Bem-aventurados aflitos Não era o capítulo 6 Eu sou médico das almas Como diz o espírito De verdade pra nós Então é sim Uma doutrinação Que a gente chame Do nome que quiser Mas não deixa de ser Então Charles não estava Errado Quando se posicionou assim Mas quando ela estava Fazendo esse trabalho O que é que ela fazia Resultava pra ele Como se fosse Passes magnéticos Ele usa Exatamente Uma comparação Do passe magnético Porque lidando No meio espírito Nós sabemos Que passe magnético É a imposição de maus Mas Se eu Crio cenas Na minha cabeça Se eu Com a ideoplastia E nós temos Apoio doutrinário Nisso Se nós Construímos cenas Nós Irradiamos luz Que a gente Pega do céu Do sol Do nosso coração E a gente joga Pra uma pessoa É passe também É lidar com a energia A ideia do passe É o estender das mãos Por quê? Porque nós Trabalhamos melhor Com a mente Quando Gesticulamos Se vocês Perceberem A linguagem do corpo É uma coisa Espetacular Nós Conseguimos Nos espremer Muito Espremer 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 Falei certo Expressar Podem rir Nós conseguimos Nos expressar Muito melhor Quando nós Gesticulamos E o italiano Sabe fazer isso Muito bem Ele não sabe Conversar Sem gesticular E nós Já estamos Pelo meio do caminho Vocês tinham que ver Eu conversando Como eu mexo Em mão É uma coisa Doida Então Por causa De uma expressão Corporal A linguagem Corporal Uma expressão Então se eu quero Falar um negócio Que é muito Eu faço movimento Com a mão Enfim Então nós Precisamos Essa linguagem Corporal Mas o pensamento É tudo O pensamento É tudo E nós Podemos Acostumar O nosso pensamento A fazer isso Então As palavras Então ela ia lendo Entrando com ele Em união magnética Usando chacra laringe Esprimindo Voz Fala Que irradia do peito Envolvendo em amor Em doses homeopáticas Porque era A única solução Para suavizar A situação Desse nosso irmão Não lamente Jamais As dores Que experimentaste Naqueles dias Angustiosos De labor Transcendente Ponto Não lamente Jamais Por que? Porque ela contou Toda a sintomatologia Que ela estava sofrendo Todas aquelas dores Enfim Que ela passou Então ele diz assim Não lamente Jamais Peraí gente Vocês estão me ouvindo? Ai minha santa Para que ela não ficasse Remoendo O que sofreu Porque ela não estava contando Nas palavras dela Eu senti isso Eu senti aquilo O sintoma foi esse E não sei o que Ele diz Não te lamentes Cumprias Dever sagrado Reabilitavas Tua consciência Servias Ao divino mestre Servindo A sua ovelha Transviada E como paciente Que se recuperava Sobre os teus cuidados Também tu Te recuperavas A sombra da lei A sombra da lei Da fraternidade Que nos aconselha A proceder com os outros Como desejaríamos Que os outros Procedessem conosco Então a gente Então a gente Dá e ela Deu Aquilo que ela Desejaria que fizessem Para com ela Então nós Damos Aquilo que nós Desejamos Para nós Nós oferecemos A prece Amizade O passe Que aquilo Que se passássemos Por aquele problema Seria o nosso pedido Nós pediríamos A Deus Esse tipo de ajuda Né? Então Você Enquanto ele Se recuperava Ela se recuperava Da lei De fraternidade Por quê? Porque ela Na encarnação Anterior a essa Ela agiu muito De personalismo Não foi? Ela foi mais egoísta Do normal Ela pensou muito nela Ela abdicou Do marido Da filhinha Enfim Então Chamando-a A testemunhar Uma fraternidade Que em outrora Ela negligenciou Veja Ela não tinha Envolvimento Reencarnatório Com esse espírito Porém Ela devia As leis Da vida Questões Parecidas E Deus Nos coloca Em situações Para dar de testemunho E de prova Quando muitas vezes Aquela pessoa Não é que está ligada Contigo De outras vidas Mas As circunstâncias São parecidas Na qual Nós somos Nada mais Nada menos Que devedores Como Suicida Que também Foste Estarás ligado Aos imperativos Das consequências Do ato praticado E uma face De tais imperativos Em face De tais imperativos É a necessidade Do socorro Aos companheiros De infortúnio Até que a consciência Se liberte Do opróbrio Que é a mácula A mácula O suicídio É assim Não é de outro modo E tal como é Cumpre-nos Enfrentá-lo E combatê-lo Para a felicidade Do gênero humano Nós sabemos Que a cada Cinco segundos Tem um suicídio No mundo Ou cinco Dois Três segundos Não lembro E Charles Nos invita Nos convida Para combatê-lo Porque o suicídio É um desacreditar De Deus E não tem coisa Pior do que você Ter Perringa Briga Com teu pai É triste Estar brigado Com Deus Você briga com todo mundo Vai brigar com Deus É muito triste E as pessoas Estão Desacreditando Porque estão Desconfiando De Deus Está acontecendo Isso com os jovens Pelos valores Que não foram passados Pelo egoísmo Que as pessoas Estão fechadas E falta fraternidade Falta paciência Falta carinho Então fazendo Por Deus Fica mais fácil De nós Lidarmos com isso Porque as vezes A pessoa faz assim Ah Fulano é ateu Eu respeito ele Ok Respeite ele Mas as ideias Da vida Dos valores A gente tem que Encontrar Uma linguagem Para que a pessoa Nos compreenda Porque isso É indiferença Um palestrante espírita Que eu gosto muito dele Ele é até carioca O André Trigueiros Ele tem uma estatística Sobre suicídio E fala assim As pessoas tem mania Dizem assim Ah fulano falou Que vai se suicidar A pessoa quando fala Que vai se suicidar É mentira Não faz nada Quem já ouviu falar isso? Quem fala Que vai se suicidar Não se mata Coisa nenhuma Quem quer fazer Não fala Quem já ouviu Falar isso? Isso é o maior engano Quem quer fazer Também fala Porque quem fala Teve a coragem De pedir ajuda Essa frase É um ato De covardia E de indiferença Que é um dos maiores Cânceres Da humanidade Quem fala Ainda teve o mínimo De coragem De dizer Olha eu estou Para me matar Me ajude E por falta Desse diálogo Dessa persuasão Que poderíamos ter Com a pessoa Aquela pessoa Pode se matar Daquela atenção Aquela pessoa Que a gente acha Que é chata Que é pesante Que é chata Ai meu Deus Quando eu vejo Ela só está se lamentando Em vez de você Se dedicar A ajudá-la A levantar O seu ânimo Você desiste Mas o suicídio É uma coisa Muito séria E no mundo Né Márcia A Márcia colocou ali Que tem uma amiga Que trabalha na prevenção Né E existe muitos casos Que a pessoa Tenta, tenta, tenta E não consegue E ela não sossega Porque ela fica envolvida A gente Em questões Em questões Obsessoras Sofrendo influências Espirituais Terríveis Que acaba Levando ela Então o próprio Allan Kardec Ele diz assim Que existem suicídios Que são verdadeiros Homicídios Né Existem suicídios Que são verdadeiros Suicídios É lógico Que tem os Atenuantes Certo Mas O pedido De ajuda Está aí Feito Então Vamos nos mover Para fazer alguma coisa Para prever Né A Fabrícia botou ali Para a gente Já ouvi falar isso Mas realmente é mentira Pois meu primo Falou Tentou E graças a Deus A esposa dele Acreditou Foi atrás E o ajudou Olha Graças a Deus Porque Não vai fazer nada Isso é para chamar Atenção É mesmo É para chamar atenção Mas é para dizer assim Olha Eu estou para morrer Faz alguma coisa Por mim A tradução É essa Se ele não fizer Alguma coisa Por mim Eu posso morrer Mesmo Porque a pessoa Está envolvida Em influências Espirituais Que uma intervenção Leituras Presse Uma disciplina De si mesmo Na ajuda Da pessoa Poderia salvá-la Da obsessão Salvá-la Da obsessão Por quê? Porque as vezes Nós nos achamos Incapacitados De agir Para salvar alguém Mas quem sou eu Para salvar alguém? Quem é você Para ajudar alguém? Vocês já ouviram isso? Pois é Tem gente que diz isso Para outras E quem é você Para estar ajudando Ninguém Que você É da Cruz Vermelha Que você É algum santo Pronto Está falando Matereza de Calcutá Nós vamos Enfrentar essas ironias Mas o salvar Alguém É salvar No amor Que está doente Porque a pessoa Está doente A humildade A pessoa está doente No amor Porque é desamor Olha gente A pergunta 917 Do livro dos espíritos Que é um diálogo Na verdade A pergunta Faz Kardec Responde Fenelon Que é o grande educador E depois Kardec Faz um comentário Desses comentários Que ele faz Depois da pergunta E Fenelon diz assim Olha A pessoa Estou acostumada A ver Que os outros Pensam só nelas Que ele passa A pensar só em si Também Aí vocês observam Que é toda Uma questão De um amor Doente Porque a pessoa Queria ser amada Por Deus Com exclusividade E queria ser amada Por Deus Do jeito que ela Diz que quer ser amada Por Deus E as vezes E muitas vezes O amor de Deus É o não Que ele te dá O amor de Deus É o sofrimento Que ele coloca Na tua vida Físico Uma doença Uma pessoa Que te tirou Das tuas mãos É o não É o amor de Deus Só que a gente Só quer compreender O amor de Deus Na proporção Do nosso egoísmo Aí a gente Deposita Nas pessoas A expectativa De amor Que a gente Teria que esperar O amor perfeito Só de Deus É o único Que não falha contigo E se você Tem confiança E tem certeza disso Você já Não sofre Por desamor Porque você Passa a compreender Que você já Tem o amor de Deus É supremo Olha que maravilha Então eu vou dar Dar amor Dar carinho É muito mais gratificante Do que receber Muito mais Você dorme muito melhor Quando você faz Uma coisa boa Para alguém Quando você faz Uma palavra justa Que você vê Que tem alegria Na pessoa Você pode dormir Moído Quebrado Dos músculos Latejando E você está ali Feliz da vida Porque seu espírito Está satisfeito Seu espírito Está alimentado Da fraternidade É o melhor alimento O espírito de verdade Nos diz Amai-vos Uns aos outros Não é? E aqui Depois que o próprio Charles Diz a Dona Ivone O que aconteceu A explica com detalhes A Dona Ivone Continua Tão doloroso Estado de coisas Requereu Da minha fé Do meu amor Da minha paciência Da minha coragem Todo o tempo Que permaneci Na cidade das Hortências Pois somente Poucos dias Antes da minha Partida dali Assistia A definitiva Remoção Do espírito Do pobre suicida Do local Do sinistro Ou seja Do sótão Da casa construída Com o produto Do trabalho honesto Dele Casa Que tão querida Ele fora E cujo terreno De frente Ele próprio Plantara De hortências azuis Antes de seu Dramático Gesto De desobediência Às leis de Deus Olha Que coisa Né? Ela ficou Um ano inteiro Ligada Aquele espírito E poucos dias Antes dela ir embora Foi que ele foi Removido Deixei A famosa Petrópolis Alguns dias Depois da partida Do meu muito querido Pupilo espiritual Guilherme Ela passou a ser Benfeitora De Guilherme Nós sabemos E aprendemos Com a doutrina espírita Que existe Muitos acima De nós E outros Abaixo Precisando Da nossa ajuda E esse abaixo Não é abaixo De rebaixado É no sentido De ascendência Mesmo E que nós Podemos ser Muito pra eles E a dona Ivone Disse Lá se foi O meu pupilo Era pelo mês Molhada Molhada pelo sereno Da noite E me embevecia Reconfortada Pela beleza De que tudo Aquilo irradiava Mas não foi Sem um sentimento De saudade Que me despedi Para sempre Daquele ambiente Em que tanto Sofrera Que se fora Trágico Difícil de suportar Também se elevara No meu conceito As culminâncias De santuário Em virtude Do sublime Acontecimento Que ali Se desvendaram Em minha presença Sob os auspícios Da doutrina Dos espíritos Orei Como vida Enquanto o trem Corria A prece De agradecimento Por tudo Que me fora Confiado Entre as solitárias Paredes Do chalé Alemão Certa De que cumpriram O dever E que os tutelares Invisíveis Estariam satisfeitos Comigo Para onde Teria seguido A entidade Suicida Deus o sabe Eu porém Jamais O soube Não obstante As deduções Que me atrevia A fazer Mas O que é O que é Consolador O que é E o que basta sabermos Com certeza É que ele foi Socorrido Dos males Em que se precipitara Que Jesus Lhe estendeu A mão Compassiva Permitindo-lhe Em nome do Pai Santíssimo Altíssimo Novos ensejos Para necessária Reabilitação Enquanto Entre o seu espírito E o da pobre médium Que o serviu Eternos laços De amor espiritual Se estabeleceram Em presença De Deus O Senhor De todas as coisas Laços Laços de amor Laços de amizades Mais um Foi feito Entre um espírito De reabilitação Como a dona Ivone E observá-la E senti-la Na sua biografia Nos faz dar certeza O quanto nós somos capazes De tirar a força De dentro de nós De tirar essa competência Que nós temos Essa potencialidade divina Que cada um de nós temos De mudar De modificar Nossa situação de vida De modificar Ela Até então Em 1966 Não sabia notícias De Guilherme Hoje Ela já sabe Hoje ela já sabe Onde o seu pupilo Guilherme Se encontra Hoje ela já sabe Os percursos No qual Guilherme Os caminhos No qual Guilherme Teve que fazer E A amizade Foi instalada E séculos virão E a amizade Vai continuar Situações virão Em qual a dona Ivone Será encarnada E Guilherme Vai ajudá-la Situações virão Em que Guilherme Encarnado Do Nivone Continuará sendo Uma protetora Eis os grandes Laços de amizade Que nós construímos Com o suor Da dedicação Com o suor Da fraternidade Saindo De dentro De nós mesmos Construindo Ambientes Espirituais Para quando nós Voltemos Daqui Sejamos Clamados Pelos amigos Bem-vindo De volta Meu irmão Eis A maior Ambição De um espírito Encarnado Desejar Ser esperado Do outro lado Pelos amigos Nos quais Foi capaz De construir Aproveitamos Esse momento Para agradecer A Deus A benção De estarmos Aqui juntos E podemos Sentir Os amigos Espirituais E quem sabe O pensamento Da Dona Ivone Onde quer Que ela esteja Nós agradecemos Meu Deus Por tantas Oportunidades Diárias Que nos surgem De sermos Pessoas melhores E de poder Doarmos De nós mesmos Aos nossos Irmãos E nesse caminho Senhor Podermos Crescer Ao teu encontro Obrigado Meu Deus Por tudo Que nós Temos A nossa Maior Riqueza Os amigos Que assim Seja Que a nossa Quarta-feira Seja muito Mais iluminada Do que Possamos Imaginar Vamos lá Pessoal Beijo a todos